É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se preparar na rabatomata 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 Quataquata cumpres Quataquata cumpres Quataquata cumpres Vai loira safado e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Vai loira safado e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater